Música Os funcionários do Detran entraram em greve nesta segunda-feira em todo o estado de São Paulo. A categoria reivindica reajuste salarial de 26,3%. Mesmo com a paralisação, o Departamento Estadual de Trânsito informou que hoje as unidades operaram normalmente, já que o atendimento ao público foi feito por funcionários terceirizados. Até a hora do almoço, o movimento era tranquilo na unidade de Itu. Quem foi até o local não teve dificuldades para ser atendido. Não, está tranquilo. Hoje eu fui atendida rápida, já fui encaminhada aqui pelo atendimento para ir na mesa 1, para falar com uma atendente e fui atendida rápida. Na verdade, eu estive aqui a semana passada e o mesmo número de pessoas que estavam aqui hoje estão, para mim não mudou nada não. Apesar do atendimento ao público não ter sido afetado, nos próximos dias os serviços de emissão podem demorar um pouco mais do que o prazo habitual. Mas para isso, o órgão apresenta outras alternativas. Por meio de nota divulgada em seu site, o Detran São Paulo informou que não haverá prejuízos aos cidadãos. O departamento destaca que tem disponível, através do seu portal, 27 serviços eletrônicos. A greve é por tempo indeterminado. Porém, em cumprimento à legislação, 30% do efetivo deve continuar trabalhando. Por meio de nota, o Detran afirmou que mantém amplo diálogo com a categoria e que já atendeu uma das reivindicações, a do Vale Alimentação de R$ 23,00 por dia.